Parlamentares e instituições públicas criticam o modelo de cobrança da dívida do Estado com a União. Agentes de segurança pública pedem reajuste no valor de benefícios como auxílio transporte e alimentação. E plenário aprova parcelamento de dívidas de empresas em recuperação judicial. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga o crescimento da dívida pública do Rio de Janeiro, se reuniu com representantes das procuradorias da Casa e do Estado, da Secretaria de Fazenda, da Assessoria Fiscal da Lerge, Defensoria Pública e do Fórum de Servidores do Estado para debater formas legais de buscar uma cobrança mais justa da dívida com a União. O consenso é de que a correção monetária pelo IPCA com mais 4% de juros vai além do que deveria ser cobrado. O procurador Rodrigo Dantas informou que os Estados estão sobrevivendo através de liminares e que a União vem atuando como credora e não como cooperadora, o que para ele é contraditório e inconstitucional. Dantas também destacou que a procuradoria está pleiteando correção de erros passados, como a cobrança dos encargos de inadimplência, além da cobrança do IPCA a mais 4% de juros, porém com limitação na taxa Selic, que, segundo ele, ainda não é o ideal, mas é a realidade no momento para o Rio e para outros estados. As dívidas do Estado foram sendo refeitas e refinanciadas. E chegou num ponto em que a crise econômica, o que a gente chama de captura econômica, foi muito superior à possibilidade dos estados. Então, houve um descasamento entre a cobrança da União e a capacidade dos estados de pagar. Me parece que essa legislação de recuperação fiscal tem que ser uma política de governo, melhor, uma política de estado e não uma política de governo, como vem sendo lidada não só pela União, mas também pelo Congresso Nacional. De acordo com o procurador da Alerje, a cobrança da dívida pública dos estados virou um problema político grave, mas que a CPI tenha a oportunidade de argumentar essa dívida não tributária e buscar uma taxa de juros mais justa. Essa dívida é não tributária, porque ela é uma dívida entre o Estado e a União. E como dívida não tributária, já houve uma vez que eles fixaram o entendimento que seria correto à disposição numa lei federal, que fazia uma correção basicamente de acordo com a poupança. Esses índices como utilizados, especialmente esse índice do GPDI mais 6, ele é muito além do razoável para qualquer um. Ele é impossível de pagamento. E ele se torna, na verdade, uma ameaça gravíssima à própria integridade da Federação. Para o presidente da CPI, deputado Luiz Paulo, existem três teses a serem trabalhadas pelo grupo, que é o questionamento da reparação da dívida ter parado em 2013, a defesa para que no período da suspensão da dívida não haja cobrança de juros e a proposição de uma cobrança mais justa de juros, a exemplo da poupança. A lei complementar retroagiu a cobrança de IPCA mais 4% até 2013, de forma absolutamente aleatória. E eu me pergunto, por que não até 1999, quando se deu a grande renegociação? A segunda tese é por que IPCA mais 4% se nenhum Estado e nenhum cidadão médio no mercado consegue aplicar recursos e ter essa remuneração? E a terceira questão, por que cobrar juros no período que a dívida está suspensa, o pagamento, pelo regime de recuperação fiscal? Segundo ele, a CPI vai oficiar a Secretaria de Fazenda para que sejam entregues simulações do pagamento da dívida e vai marcar uma nova audiência já na próxima semana. Continuaremos a debater esse tema com as duas procuradorias, a da Casa Procuradoria Geral e todos os mais. Nós vamos oficiar a Secretaria de Fazenda para que nos encaminhem diversas simulações e as duas procuradorias sobre algumas teses que a gente precisa aprofundar que foram levantadas no excelente debate do dia de hoje. Agentes de segurança pública criticaram o valor de benefícios como auxílio-transporte, vale-refeição e regime adicional de serviço da categoria durante a audiência conjunta da Comissão de Segurança Pública e da Frente Parlamentar em defesa dos profissionais da área. Os processos administrativos e o número de agentes afastados ou excluídos da corporação arbitrariamente também foram temas da audiência desta terça-feira. Há lentidão muito grande quanto esses análises dos processos administrativos. Isso foi implantado aqui pela Casa a pedido a na época ao governador que foi cassado, Wilson Witz, e com promessa que cada mês seriam analisados 50 casos através de audiências públicas aqui nessa casa. E isso não vem acontecendo. Como a própria major ali, o Tenente Coronel Salita falou, hoje apenas 40 casos foram revistos e retornados para a instituição da Polícia Militar, que é um cúmulo do absurdo, tendo em vista que são 2.100 e poucos policiais que foram absolvidos pela justiça criminal e não tiveram a sua chance de serem reintegrados na instituição da Polícia Militar. Rubens Ribeiro do Amaral foi excluído em 1998 da Polícia Militar, após 37 anos de corporação, segundo ele, uma injustiça que se arrasta há 24 anos. Foi uma covardia que o comando-geral fez comigo. Eles me excluíram a bem da disciplina e não podia excluir. Que disciplinamente eu não podia responder, porque eu já estava aposentado com 7 anos dentro de casa, já descansando. Mas eles não, eles cortaram. Eles me deram uma facada pelas costas. Eu entrei com 16 anos para a PM, então eu peço justiça. Os agentes da área de segurança pública também reivindicam o valor do auxílio transporte, vale-refeição e do regime adicional de serviço, além da paridade e da gratificação de risco de atividade militar a ativos e pensionistas. O que existe é não estarem reajustadas. O vale-refeição e o transporte desde 2011, 10 anos passados. A própria RAIS aumentaram, mas diminuíram as vagas. Então, assim, a história do cobertor curto. O que eu peço é que isso não tem de vir através da LERJ. Isso tem que ser um trabalho de gestão da secretaria quanto a isso, quanto ao nosso pagamento de metas, quanto ao acotelamento que já foi regulamentado e não se paga as armas aos veteranos, coisa que já acontece na Polícia Militar e na CEAP. Essa questão que eu critico a minha secretaria. E nós temos, temos como comprovar. Vários, várias injustiças foram feitas. E aí é onde nós provocamos a frente parlamentar, foi um pedido nosso, para que nós viéssemos aqui discutir sobre isso e questionar quem está na ponta. E muitas outras coisas, como a GRAM pedindo a paridade para os veteranos. Eu sou veterano. E vocês viram ali o relato de várias pensionistas, de vários reformados por cota. E nós estamos aqui no parlamento exatamente para isso, para tentar reparar isso. A Comissão de Servidores Públicos voltou a debater nesta terça a convocação dos concursados que ainda aguardam o ingresso nos quadros da Polícia Civil do Rio. O auditório ficou lotado por aqueles que fizeram provas para diferentes categorias, como investigador, oficial de cartório, inspetor, papiloscopista e delegado. São concursados que esperam ser chamados desde 2005. Outras provas aconteceram em 2008, 2012, 2013, 2014 e esse ano também. O presidente da comissão criticou a falta de diálogo com a Polícia Civil sobre a situação dos concursados. Fruto da burocracia que a Polícia Civil tem colocado, no sentido, inclusive, de responder os ofícios da Comissão de Servidores Públicos. Isso impede, muitas vezes, que esse trato seja mais célere e que a gente tenha números exatamente expressivos e que tenha ali uma manifestação formal de respostas por parte da Polícia Civil. O policial Márcio Garcia, que é assessor do governador, disse que o Estado está atento às reivindicações, mas que existem impasses jurídicos. As deputadas Marta Rocha e Alana Passos lembraram da necessidade de contratação de policiais, porque o número de agentes no Estado hoje é de apenas 8 mil, quando o ideal seria de 12 mil. Temos trâmites a serem feitos, como o TAF. Eles alegaram que não tem a empresa responsável para fazer o TAF, mas apareceu diversas disponibilidades de ser feito, como a própria incorporação da Polícia Militar. Eu já coloquei à disposição o meu mandato para buscar junto ao Comando Militar do Leste e ao Exército uma força para poder também ser aplicado o TAF. O TAF é o teste de aptidão físico que a pessoa faz para ver como está o seu condicionamento físico. Hoje a conversa com a representante aqui, a delegada da ACADEPOL, foi muito bacana. Foi no sentido de ser uma grande interlocutora nesse sentido e a gente manter esse diálogo com a criação do grupo de trabalho capitaneado pela Casa Civil, para obter essas respostas da Polícia Civil e dar uma resposta. Não só essas pessoas que aguardam ansiosamente, que abriram mão do seu tempo com a família, abriram mão de ingressar em outras carreiras, de irem para outros empregos, se dedicaram num gesto de absoluta resiliência e que certamente serão grandes servidores públicos, integrarão a nossa Polícia Civil e na ponta teremos nós, cidadãos fluminenses, um serviço de melhor qualidade com uma Polícia Civil muito mais vigorosa. Empresas em processo de recuperação judicial devem ter direito a parcelar dívidas tributárias em até 24 vezes, desde que mantenham o emprego dos funcionários enquanto durar o parcelamento. O projeto do presidente da LERJ, deputado André Siciliano, foi aprovado pelo plenário. Veja como foram as votações. Na sessão plenária desta terça-feira, os deputados votaram o projeto de lei complementar de autoria do presidente da LERJ, deputado André Siciliano, que altera a lei que regulamentou o Fundo Soberano do Estado. A proposta cria a possibilidade dos recursos do fundo serem utilizados em parcerias público-privadas e parcerias entre entes públicos, que sejam rentáveis para o Estado. E os rendimentos destas ações poderão custear o Plano Previdenciário do Rio Previdência. O objetivo é reduzir a dependência previdenciária dos recursos dos royalties de petróleo. O texto aprovado segue para análise do governador. Unidades hospitalares de emergência do Estado deverão oferecer workshop de capacitação aos profissionais para controle de risco, preparação e atendimento às vítimas em caso de desastres ambientais. Pelo menos 60% do número total de funcionários deverão comparecer ao evento de capacitação. O estabelecimento que não cumprir a norma poderá receber multa. A proposta da deputada Marta Rocha foi aprovada e segue para análise do governador. A primeira área que é mobilizada após o enfrentamento do desastre pela Defesa Civil, sem dúvida nenhuma, essa é a área da saúde. Então, sobretudo nessas áreas onde há, lamentavelmente, um histórico de desastres ambientais, é preciso que a rede de saúde desses municípios e dessas regiões estejam ambientadas com o tema e estejam preparadas para responder de forma rápida e efetiva às demandas que chegam à área da saúde nesses casos. Já o deputado Atila Nunes apresentou proposta para estender os benefícios do Programa de Diagnóstico e Tratamento do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, o TDAH, às pessoas com Transtorno Desafiador Opositivo, o TDO. Esse transtorno tem como padrão recorrente o comportamento negativista, desobediente e hostil com figuras de autoridade, como pais e professores. O programa de diagnóstico proporciona aos beneficiados atendimento escolar especializado, medicamentos e tratamento nas redes públicas de saúde. O texto aprovado segue para análise do governador. Na primeira sessão extraordinária do dia, foi votado o projeto do Poder Judiciário para regulamentar as carreiras de analista judiciário e técnico de atividade judiciária do quadro único de pessoal do órgão. O texto especifica as disposições gerais da carreira, como ingresso, cargos em comissão e funções gratificadas, remunerações, licença-prêmio, adicional de qualificação, entre outras atribuições. A matéria aprovada segue para a sanção do governador. Empresas em recuperação judicial podem ter normas para parcelamento de débitos fiscais alteradas. A proposta do presidente da LERD, deputado André Siciliano, vincula o parcelamento à manutenção de empregos. De acordo com o projeto, o parcelamento dos débitos poderá ser solicitado à Secretaria de Estado de Fazenda após a aceitação do pedido de recuperação judicial. A empresa deve especificar os débitos que pretende incluir no parcelamento e o número de parcelas, que será limitado a 84 vezes. Essas informações devem vir acompanhadas do número atualizado de empregados, que devem ser mantidos durante todo o parcelamento das dívidas. Ao ser aceito o pedido de parcelamento, a empresa terá a obrigação de pagar imediatamente a primeira parcela. O deputado explica que a medida possibilita a reestruturação de empresas e fortalece a fazenda estadual. O projeto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. Proprietários ou responsáveis por estabelecimentos comerciais, síndicos de condomínios e proprietários de imóveis residenciais ou não deverão comunicar à delegacia da região a existência de câmeras de vídeo no estabelecimento que monitorem vias públicas. A comunicação deverá ser realizada pelo proprietário, locatário ou representante legal. Sendo obrigatória a indicação do endereço do local da Câmara, o tempo de armazenagem das imagens captadas e gravadas e o nome da empresa que administra o serviço, se houver. Quem descumprir a norma poderá ser multado. O projeto da deputada Marta Rocha recebeu quatro emendas e retornou para análise das comissões. Se um condomínio, uma loja, um estabelecimento médico tem algum tipo de câmera de controle de imagens, que comunique à polícia. Imediatamente a polícia já vai saber, diante daquele fato, saber quais são os locais onde há a presença de câmeras. Imediatamente pedir as imagens para contribuir com o esclarecimento do fato. Na segunda sessão extraordinária foi votada a proposta do governo para alterar um artigo da lei que criou o Supera RJ, programa que dá até 300 reais de auxílio para pessoas com renda familiar de no máximo meio salário mínimo ou que perderam emprego durante a pandemia. O projeto estabelece uma recarga de um botijão de gás de cozinha de 13 quilos a estabelecimentos credenciados através do meio digital ou pagamento de um valor equivalente a esse botijão de 13 quilos aos usuários de gás encanado. O valor será acreditado por qualquer meio digital a critério do órgão pagador. O projeto recebeu cinco emendas e retorna às comissões. O governo entende que a possibilidade de dar ao cidadão a recarga, efetivamente, o botijão é melhor, mais seguro, porque não haverá em outra situação desvio de recurso e outra finalidade. O dinheiro seria específico para isso, mas pode não ser usado. A recarga não. A recarga é direta, vai direto para o cidadão. O botijão vai direto para a casa do cidadão. É um direito e vai aumentar a possibilidade também de ele usar esse recurso para outro serviço dentro da sua casa. Empresas e consórcios estabelecidos ou que venham a se estabelecer no Estado com projetos de usina de geração de energia elétrica e que tenham sido vencedores dos leilões ocorridos em 2022 e 2023, podem contar com o regime tributário diferenciado, já estabelecido por lei no Estado em 2021. Para ter acesso ao benefício, a empresa também deve apresentar licença prévia ambiental. As empresas terão isenção nas operações de compra de gás natural produzido nacionalmente e que será utilizada no processo de geração de energia da termoelétrica. O projeto do presidente da casa, deputado André Siciliano, recebeu seis emendas e retorna às comissões. Uma política estadual de turismo pode ser instituída no Rio. A medida foi enviada à Assembleia através de uma mensagem do governo, que também determina a criação do Observatório do Turismo Fluminense, instituição de pesquisa que tem como objetivo o monitoramento em rede da atividade turística no Estado, o incentivo à inovação, à inteligência de mercado e o fomento à pesquisa acadêmica no setor. A política, segundo o texto, deverá obedecer os princípios da livre iniciativa, da descentralização, da regionalização, inclusão produtiva, prevenção cultural, ambiental e do desenvolvimento socioeconômico sustentável. A medida recebeu 57 emendas e saiu de pauta. Presidente da Comissão de Turismo na LERJ, a deputada Alana Passos, pretende realizar uma audiência pública para ouvir os entes envolvidos antes do projeto voltar à discussão em plenário. Eu só quero mesmo poder formular e fazer uma audiência pública com todo o trade para que eles possam ser escutados e aí sim, tanto a Comissão de Turismo como a Comissão de Constituição e Justiça podemos analisar essas emendas, porque só eu fiz 17 emendas e sei que outros deputados também entraram, mas tudo na intenção de melhorar o projeto, não de atrapalhar e beneficiar quem realmente está lá na ponta da linha e precisando tanto. Na quarta sessão extraordinária, os deputados também votaram proposta que altera um artigo da lei que trata do auxílio de transporte do quadro de pessoal da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF. O benefício que é depositado em contra-cheque e calculado a partir da diferença entre os gastos do servidor e o desconto de 6% com base em 22 dias úteis deverá ser corrigido anualmente pelo índice inflacionário IPCA do ano anterior. O projeto dos deputados Jair Bittencourt, Rodrigo Amorim e o deputado Rodrigo Bacelar foi aprovado, segue para a sanção ou veto do governador. Benefícios fiscais concedidos ao setor atacadista podem valer até a 2032. A determinação foi proposta pelo deputado Márcio Pacheco. A medida propõe que as alíquotas de ICMS que envolvam operações internas por estabelecimentos atacadistas sejam de 7% nos produtos que compõem a cesta básica e de 12% para os demais produtos. A norma também garante dois tipos de incentivos. O crédito presumido das operações de saídas interestaduais e o diferimento de ICMS, que é a postergação do recolhimento do imposto para a tributação no destino onde forem exploradas as atividades econômicas. O texto recebeu duas emendas e retorna para a análise das comissões. Há uma preocupação muito grande de incentivar os setores que precisam ampliar a empregabilidade e dar melhor qualidade de vida para o cidadão fluminense. Eu entendo o benefício fiscal e o governo também entende nesse sentido e é por essa razão que nós votamos agora o benefício fiscal para o setor atacadista. A gente quer ampliar a possibilidade de que haja um melhor serviço para a população, melhores preços e, obviamente, um atendimento ainda melhor para o povo fluminense. As operadoras de telefonia móvel terão que disponibilizar aos clientes no atendimento presencial em lojas próprias ou franqueadas todos os serviços ofertados via call center. A proposta da deputada Alana Passos foi aprovada em primeira discussão e ainda retorna ao plenário. Estabelecimentos comerciais da zona central da cidade do Rio podem ser beneficiados com uma redução de ICMS para 12%, além de terem zerada a alíquota do imposto nas contas de luz, água e gás. A proposta cria o Centro Histórico Comercial do Rio de Janeiro, um selo para empreendimentos com mais de 40 anos e autoriza linha de crédito para microempresas da região. O projeto do deputado Alexandre Freitas autoriza a concessão de uma linha de crédito vinculada à Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro, a AGRIO, no valor de até R$ 480 milhões, com taxa de juros zero, carência de 12 meses para o primeiro pagamento e prazo total de 84 meses. O projeto aprovado segue para análise do governador. O projeto inicial tratava de uma redução para 12% da alíquota e o próprio governo viu a necessidade de uma medida mais efetiva, mais solidária com os empreendedores aqui do centro e trouxe uma possibilidade de a gente alcançar uma alíquota de 4%, ou seja, tenho certeza que isso aí é o começo de uma nova recuperação do centro da cidade. Acredito que vai atrair diversos empreendedores e a gente consegue ver uma luz no fim do túnel diante de tantas omissões e ações ruins do poder público, seja do município, seja do Estado, mas que agora a gente vê uma nova sensibilidade, aliás, a gente vê, na verdade, uma sensibilidade com o centro do Rio de Janeiro e que vai permitir o centro do Rio voltar até aquele charme todo, aquela punjança econômica que a gente conhece de tempos atrás. A criação de um protocolo de atendimento às vítimas de racismo também foi votada pelos parlamentares. Denominado de protocolo Durval Teófilo, uma alusão ao morador de São Gonçalo morto a tiros no portão de casa ao ser confundido com um assaltante pelo vizinho sargento da Marinha. A medida traz uma série de direitos que serão assegurados às vítimas e seus familiares, como atendimento individualizado, assistência por profissionais de saúde e assistência social, entre outros. O projeto de autoria do deputado Carlos Mink, Mônica Francisco e Renata Souza recebeu seis emendas e retornou para análise das comissões. Isso surgiu de uma audiência pública que estava a família do Durval, que foi assassinada em São Gonçalo por um sargento da Marinha que disse que o confundiu com o bandido, e estava também a família do Iago, que foi assassinado em Niterói. A gente viu que as famílias ficavam desassistidas, então nós propusemos uma série de procedimentos projetos em conjunto com as deputadas Mônica Francisco e Renata Souza para atender imediatamente a família, os órfãos, a mulher, não esperar um ano, dois anos, simplificar, desburocratizar, garantir apoio material, em suma, fazer com que a família não sofra além da perda injusta de um ente querido, ainda seja penalizada por ficar anos sem nenhuma assistência do Estado. Esse é o protocolo do Durval. O Estado precisa se responsabilizar. Uma pessoa negra tem três vezes mais chances, segundo o IBGE, três vezes mais chances de ser morta de forma violenta do que uma pessoa branca. Então isso é o Estado brasileiro que precisa responder, e o Estado do Rio de Janeiro tem mostrado nesses últimos períodos, quer dizer, há 30 anos a política é assim, mas nos últimos períodos o aumento da letalidade, principalmente das pessoas negras. Então um projeto como esse é fundamental para a dignidade e para salvar vidas. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o Canal do Povo. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho